Aí a batida, é o Carlão que vem, rolou, toque o gol! Gol do Cascavel Gustavinho, número 90. Muda um pouquinho a diminuição da batida. Olha o Santandré chegando, a batida no peito do goleiro Deivão, era o Luquinhas. Quase que empata o jogo. Você vê, acreditou, foi pra cima na individual, driblou dois. Chegou empurrando o Israel ali, de novo o lance, ó. Vai no peito do goleiro, o Luquinhas. Bela jogada do Luquinhas, um arranque, né? Tem condições de fazer, né? Pra menos, hein? Aí é falta, vem o Cascavel, bola rolada, chute pro gol! Ela passou triscando e quase que matou ali o Caio. Outra vez um belo chute, né? Muito bem sincronizado esse time. Aí tá aberto o gol, ó. Pra fora, bateu o Deivão! E ele pega de prima, saca só, ó. Antecipou e bateu. Mas pra estratégia do Bruno dar certo agora, ou passar um tempo... Não, aí. Aí o Caio. Jogou na frente. Quase que o Hernani mete contra, dá uma olhada, ó. Espanou o cabeceio, ó. Mas queria falta, três contra um. A bola na esquerda, chegou o Gabriel, limpou, bateu. Salvou o Caio de novo! De novo! Caio tá fazendo tudo, vem Santo André, pintou. Tá aqui, né? Ele segurou um pouquinho, deu tempinho, temporizou, né? Que a gente costuma dizer. Pra fazer o passe, foi perfeito. E uma bela defesa do Caio. Ganha a bola. O toque pra trás ali do Giovani. Toque errado, sobrou o Carlão, pintou, bateu! Salvou o goleiro, rebote! Pegou de novo o Caio! O Jorginho finalizou em cima dele, olha o gol! Na trave! Perdeu do outro lado o Santo André! Ficou pro Deivão. O jogo fica louco agora, hein? Aí o Carlão inverteu. Aí é limpado, o toque pro gol! Na hora de tocar pro gol, o Hernani pegou no pé do Caio, tirou o bate dele. Aí ele com a bola na linha de fundo, tentou a finta, escanteio pro Cascavel! O que é brincadeira, né? Nessa bola agora... Olha lá, com o pé ele tirou o gol! Ó, essa primeira, o Carlão bateu, o goleiro largou. Na cara dele finalizou o Jorginho e pegou. No contra-ataque, ó, Santo André chegou, o desvio. A bola deu uma enroscada. 1x0 como esse aí, meu amigo. Emoção, uma atrás da outra. Olha o gol contra! Gol do Cascavel, Mancini contra! Faltando 12 minutos e 45 pra acabar o segundo tempo, olha lá. Ele corre pro lado, o Carlão fecha pra bater. A bola bate na perna do Carlão e mata o Caio. Entra do outro lado. Ganhou a primeira, ganhou a segunda. Grande lance, abriu. Chute pro gol, salvou o goleiro de novo! E são defesas... Olha aí, ó. Saca só. Dificílimas, né? Ó, bicudo em cima dele. Reflexo por... Pegou na trave ainda. Pegou na trave. Cavel, 7 segundos pra terminar. Bola rolada. De pé em pé, o...